Mulher gosta de abraço, de carinho Mulher gosta de ficar bonita A gente quer ser feliz Mulher quer ter o seu espaço Esse é o nosso espaço feminino no nosso tema Casa e Beleza de hoje A gente vai pensar um almoço muito especial em família Com a nossa chefe Lorena Abreu Querida, obrigada por estar aqui com a gente Obrigada de novo pelo convite É uma honra, é um prazer estar aqui com vocês Mas olha Lorena, essa coisa do almoço em família Você sabe né, o quanto é importante E a comida tem esse papel De reunir, de trazer conforto De agregar, de deixar todo mundo pertinho E a sugestão de hoje, do programa de hoje É um convite Pra que as pessoas se inspirem A fazer um almoço em família é bem legal E você vai trazer pra gente hoje toda essa caminhada O prato, a entrada, o prato principal, a sobremesa Trouxe receitas bem fáceis Que são coisas que a gente tem na geladeira Tem fácil acesso ao mercado E aquele pulo do gato Pra gente poder criar também Adaptar as receitas Então são dicas que eu vou estar trazendo Pra dona de casa não ficar presa A um padrão que eu vim aqui A dar uma lista de compras Ampliar os horizontes Coisas que ela pode deixar no forno Enquanto faz outra coisa Nada que vai exigir muita louça Nem muito trabalho Agora, a gente vai curtir a possibilidade De ter essa reunião em família Então a Lorena tá aqui Pra gente poder inspirar o seu coração aí Né, Lorena? Pra você se reunir com a sua família E nesse seu cardápio de hoje É de repente fácil convocar as pessoas da casa? Ele é simples a ponto da gente poder convocar as pessoas Pra poderem ajudar também? Com certeza, ele é super simples Dá pra criança ajudar a preparar Se não tem problema Quer criança? Com certeza Ai meu Deus do céu Ele é bem fácil Vai ficar agitada a cozinha É, tem vários processos que a criança pode abrir a massa da torta Pode até cortar uma banana com uma faca assim Sem serrinha Então não tem problema nenhum É super fácil Até quem não tem domínio de cozinha Vai ter habilidade pra cozinhar com essa refeição Então vamos lá Qual é a... A entrada é uma bruxeta de caponata Isso, isso O que eu trouxe são os legumes que a gente já encontra na feira Que a base é berinjela, abobrinha, tomate E pimentão Sempre prezo pelas cores Então não necessariamente precisa ter o pimentão vermelho O amarelo e o verde Se a pessoa não gostar muito Tem cebola roxa Então brincando com essas cores Vira caponata Mas ah, eu tenho azeitona Pode colocar azeitona Tenho acaparra, atum, sardinha Você pode fazer um assado bem legal Varia as ervas E utilizar sobre a torrada É bem fácil E no prato principal Cuscuz marroquino com frutas secas Filé de salmão grelhado com molho de iogurte, gengibre e coentro Isso Uau Então, o cuscuz ele é no mesmo princípio que o tabule Vamos dizer assim, de uma forma mais fácil Não sei se todo mundo conhece o cuscuz marroquino Tem em todo supermercado É, ele é um trigo Ele é a base de sêmula Então ele é hidratado Então ele fica pronto em 5 minutos Então, ah, eu não encontrei Ah, tudo bem A gente usa a base do cuscuz pra fazer um arroz É o mesmo princípio Mas vai demorar mais Então o que eu trouxe aqui foi a praticidade Do cuscuz ficar pronto em 5 minutos E você pode usar com qualquer tipo de complemento E a torta de banana com chocolate A produção hoje vai ficar feliz Olha, a produção vai ficar muito feliz Já fecharam o estúdio? Senhas já distribuídas e finalizadas? Gente, vocês não sabem Olha, eu quero avisar pra toda a Twitter Que o pessoal que tá lá Olha aí, ó Um absurdo Olha, Bruno já fechou o estúdio Tá fechado, tá cancelado Já enquadraram logo Olha aí A Letícia A Letícia é cúmplice Olha, gente, o negócio tá sério aqui dentro Mas isso é porque você, de casa, conhecendo a gente assim como uma família Sabe que a nossa intenção é essa É inspirar você a encontrar na sua vida caminhos cada vez mais simples e também suaves Essa vida cheia de pressão, assim, pede uma reunião gostosa, afetuosa de família Com certeza Com certeza O ideal é que sejam as refeições principais, né? Mas nem sempre a gente consegue durante a semana Mas eu acho que é de extrema importância que pelo menos no sábado ou domingo Dependendo da rotina da família As pessoas consigam se reunir pra saber como é que foi a semana Geram um elo de intimidade com as pessoas, né? Porque eu acho que as pessoas convivem na mesma casa, mas não são íntimas Porque cada um tem um horário Então eu acho que é extremamente importante continuar essa tradição que foi se perdendo durante os anos, né? Bom demais No Espaço Feminino de hoje, no tema Casa e Beleza A ênfase hoje vai ser sobre esse almoço em família Mas também aqui tem lugar pra gente estar orando E pensando nos conteúdos da palavra do nosso pai Nessa semana nós começamos o programa com a reflexão sobre um convite de Jesus Amplie sua visão E como é que o Senhor Jesus, ele nos apoia Nos dá os meios e as condições Pra que você e eu tenhamos essa visão ampliada Ele é a própria luz Que amplia a nossa visão Sabe quando você tá num ambiente escuro? Você consegue ver o quê? Nada Não é verdade? Nada Agora se você tem luz, o que que acontece? Você não vai topar em nada Você vai conseguir até reconhecer qual é o melhor caminho Aquele caminho ali vai ser problemático Mas eu consigo enxergar que aquele outro ali é melhor Ele é essa luz que faz com que você veja o caminho que você deve seguir Você tem a vida do próprio Deus Então você não anda em escuridão Toda e qualquer coisa, obstáculo, distração Que queira ofuscar a sua visão Não tem autoridade sobre você E você tem em Jesus capacidade para repreender Tudo que quer distorcer a sua visão Ofuscar a sua visão Você é convidada por Jesus Para estar com a sua visão sendo ampliada dia a dia Porque Ele é a luz que amplia a sua visão No livro de João, capítulo 1 Nós vamos orar sobre esse versículo 5 Que é o tema da nossa oração E que nos fala que Ele é a luz E essa luz é tão poderosa Nada pode derrotar essa luz Essa é a palavra da nossa oração que está aí no vídeo Que você pode orar com a gente A luz é Jesus e ela brilha Brilha nas trevas Dissipa as trevas E as trevas Não tem autoridade Não derrotam a luz Que é o nosso Salvador Pai, no nome de Jesus Nós te agradecemos Nada pode te derrotar, Senhor Nada pode, Senhor Derrotar a luz Que é o Senhor Nas nossas vidas Não há nada que possa, Senhor Uma distração Nada que possa, Senhor Um equívoco Que possa ter autoridade sobre nós Destruindo, dissipando Tornando a nossa visão obscura Não pode Não tem autoridade Porque o Senhor É mais forte Mais poderoso Tu és a nossa luz Tu triunfa sobre toda a treva, Senhor Nós te agradecemos Porque a tua filha A tua filha hoje Enxerga claramente E toda e qualquer Morte Hoje Toda e qualquer Visão sobre a morte Hoje Está esclarecida E ela pode ver Vida sobre a morte Ela pode ver, Senhor Portas abertas Sobre um ambiente De dificuldade Ela pode ver, Senhor Provisão Onde há escassez Porque o Senhor É aquele que traz A nossa visão Toda a clareza Toda a lucidez Que precisamos Para andarmos Nessa vida Triunfando Nós te agradecemos, Senhor Nós te agradecemos Porque vamos andar Vitoriosamente Porque o Senhor Nos conduz assim Te louvamos, Pai Porque a visão da tua filha Fica clara E ela consegue ver O que ninguém vê Ela consegue ver, Senhor Por trás desse comportamento Hostil desse filho Ela consegue ver Um pedido de ajuda Por trás dessas palavras Duras duras desse marido, Senhor Ela consegue ver, Senhor Um pedido de socorro Senhor, por trás De tanta hostilidade A tua filha Capacitada pela tua visão Ela pode ver, Senhor Ela pode ver e ajudar Ela pode ver e amar Ela pode ver e perdoar Te agradecemos, Pai Porque só tu podes fazer isso Só tu podes ampliar A nossa visão dessa forma No nome de Jesus Te agradecemos Amém Amém Eu creio Que essa semana Será uma semana assim Na sua vida Uma semana onde você Vai olhar e vai ver Com uma visão ampliada Sabe aquela Aquela hostilidade Naquele filho Que você olhava e dizia Nossa, que hostilidade Eu vou Eu vou castigar Eu vou Colocar Vou tirar isso Vou tirar aquilo Mas com a visão Que Deus está te dando Você vai enxergar Que por trás dessa hostilidade Por trás dessa rebeldia Por trás dessa Chamada suposta Falta de malcriação Malcriação Ou Qualquer atitude Que teu filho esteja tendo De revolta De raiva Explosões De raiva Você vai olhar e vai ver Para que você Para que você seja A benção Na vida desse filho Para que essa revolta Não aumente Por falta de visão Mas para que essa revolta Seja solucionada Porque você consegue enxergar O que ninguém enxerga Daqui a pouquinho Depois do intervalo Eu e o chefe Lorena Vamos estar aqui Para esse momento Do Casa e Beleza Que hoje é só Cozinho Um almoço maravilhoso Eu e a chefe Lorena Vamos estar com você No próximo bloco Já já Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim Tchau Tchau Tchau